Música Este é Manuel Vani Pinto Carioca de 37 anos, conhecido como Zico ou Manelzinho. Para a polícia, ele era nada mais nada menos que o chefe de um grupo criminoso que comanda o tráfico de drogas na capital amazonense. De acordo com o Departamento de Investigação sobre Narcóticos, Zico estava sendo procurado desde dezembro do ano passado, após a Operação La Muralha, deflagrada pela Polícia Federal, que resultou na prisão de vários líderes da facção. O grupo criminoso era comandado pelo irmão dele, João Branco, que está foragido há quase dois anos. Ele escapou do complexo penitenciário Anísio Jobim, onde cumpria pena em regime semiaberto, depois de ser apontado como um dos mandantes da morte do delegado, Oscar Cardoso, em março de 2014. Segundo a polícia, desde que João Branco, o líder da facção criminosa, fugiu da cadeia, era Manelzinho quem chefiava o grupo. As investigações apontam que desde então era ele quem controlava a entrada e saída de drogas e armas na capital amazonense. Para a polícia, Manelzinho não só passou a dar ordens para a facção, como também passou a cometer homicídios. Assim como o irmão, Zico também dava ordens para matar qualquer desafeto dos traficantes. Ele, na verdade, tem a função de gerenciar todo o tráfico de drogas, ordenava homicídios, ordenava distribuição de armamentos. Essas drogas a gente já tem investigações avançadas no sentido que chegam da Colômbia, do Peru, da própria Venezuela, são diversos países. Agora ele vai ser acolhido para um regime diferenciado, que é o RDD, razão do elevado grau de periculosidade dele. E para não continuar coordenando tráfico de drogas, ele vai ficar no regime diferenciado. A polícia federal também colheu depoimento de Zico, que vai responder por tráfico internacional de drogas, homicídios e associação criminosa. Por ser considerado perigoso, Manelzinho deve ser encaminhado a uma cela isolada em um dos presídios do Amazonas. A polícia federal também colheu depoimento de drogas, homicídios e associação criminosa. A polícia federal também colheu depoimento de drogas, homicídios e associação criminosa. A polícia federal também colheu depoimento de drogas, homicídios e associação criminosa.